Agora, na Rádio Educadora, programa Mensagens de Fé, com o padre Wagner Eduardo Dias. Me desculpe te acordar desse jeito. Me perdoe te chamar muito cedo. A senhora ontem trabalhou demais. Cuidou da casa, da família, pra dormir merece. Fazer que a vida tá chamando pra luta. Pra ter fé, pra enfrentar a labuta. Pra pegar com Deus e pra vencer o mal. E pra buscar a sua bênção com a catedral. Dona Maria, liga seu radinho, minha filha. Chama pra rezar sua família. Porque o programa agora vai começar. Dona Maria, liga seu radinho, minha filha. Chama pra rezar sua família. Porque o programa agora vai começar. Queridos irmãos, queridas irmãs, um bom dia a todos. Aqui quem fala é o padre Wagner. Estamos juntos nesta segunda-feira, dia vinte e três de dezembro de dois mil e dezenove. Antivéspera do Natal, dia em que nós celebramos os vizinhos. Sabia disso? Hoje é o dia do vizinho. Que você, no decorrer desse dia, possa dar um abraço no seu vizinho, na sua vizinha. E mesmo se ele não for do melhor tipo de vizinho, que você possa cumprimentá-lo. Hoje é o dia dele, hoje é o dia dela. Hoje também nós queremos cumprimentar a você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo o programa através da Rádio Educadora cento e dois ponto nove FM. E também a você, internauta, que está conectado conosco através da nossa página no Facebook. Para você que não sabia, fique sabendo. O programa Mensagens de Fé é transmitido diariamente, ao vivo, não só pela Rádio Educadora, mas também pelo Facebook. O dia que você não puder ouvir o programa ao vivo pela rádio, você pode, no decorrer do dia, perfeitamente ouvir e acompanhar a transmissão do programa, que fica gravado no Facebook, para as pessoas que, naquele horário, estão ocupadas e não podem acompanhar. Então, entre na nossa página, conheça a página do programa Mensagens de Fé no Facebook. Aproveita e conheça também a nossa página no Instagram, Programa Mensagens de Fé, e também o nosso canal no YouTube. É lá que nós postamos os vídeos, postamos mensagens e várias notícias sobre a igreja, no Brasil e no mundo. Hoje, também, nós queremos convidar você, meu irmão, minha irmã, a entrar em contato conosco. Talvez, nesses dias que antecedem o Natal, você tenha andado muito preocupado, preocupada, angustiado com algum familiar, com alguma situação que você está vivendo nesses dias, está precisando de oração, está precisando de um suporte espiritual. Nós estamos aqui para ajudar você. Entre em contato conosco, envie-nos o seu pedido de oração e nós iremos orar por você. E caso seja o seu aniversário, o aniversário de alguém que você ama, entre em contato conosco. Nós também queremos celebrar com você o dom da sua vida. Padre, como eu posso fazer para entrar em contato? Você manda no seu celular uma mensagem para o WhatsApp da educadora. Se você ainda não salvou esse número na agenda do seu celular, anota aí para você guardar. Nove, 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 oito, sete, meia, sete, nove, quatro. Repetindo, nove, 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 oito, sete, meia, sete, nove, quatro. Meus irmãos e minhas irmãs, nós jamais poderíamos iniciar esse programa sem antes fazer menção dos nossos patrocinadores. Há por que, padre? São eles os responsáveis para que essa transmissão aconteça, para que essa palavra chegue até você. Por isso aqui, o nosso agradecimento vai para a Ótica Paris Luz que Ilumina os Seus Olhos, a Farmácia do Boi Pet, onde você encontra toda a linha de produtos agropecuários, a Romanel, uma empresa que trabalha com joias folheadas e exporta os seus produtos para mais de quarenta e nove países. Os produtos São Reizeiro, a Drogaria Minas Brasil, a Drogaria do Povão, o Carlin Supermercados, onde você encontra qualidade, preço baixo e o melhor atendimento. E a Provérbios Livraria de Montes Claros, onde você encontra a maior variedade de livros, presentes e artigos religiosos. Aos nossos patrocinadores, deixamos aqui consignado o nosso agradecimento, deixamos aqui também o nosso abraço, mas principalmente as nossas orações, que nesse final de ano, todos os nossos patrocinadores possam receber de Deus as bênçãos equivalentes à ajuda e ao suporte financeiro que vocês oferecem ao programa Mensagens de Fé. Feitas essas considerações, prepara o coração, Dona Maria. Lá vamos nós, oração da manhã. Acompanhe, nesse momento, a oração da manhã. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos agora a oração da manhã e vamos buscar no evangelho de hoje a nossa inspiração. Dentre tantos assuntos que o evangelho de hoje nos sugere como tema para a nossa oração da manhã, tem um que eu gostaria de destacar, que diz respeito a Zacarias. O evangelho de hoje vai falar que Zacarias foi liberto de uma maldição. E é isso que nós queremos pedir a Deus também para você, que liberte você de todas as maldições que, porventura, tenham recaído sobre sua vida. Como nós sabemos, existem maldições que nós mesmos atraímos, através dos relacionamentos, através das conversas, através das coisas que falamos e fazemos com as pessoas que estão ao nosso redor. Se você, meu irmão, minha irmã, sente que alguma maldição pesa sobre você, e se você gostaria hoje de unir-se a nós para pedir a Deus o fim dessas maldições e o início de um tempo de bênçãos para você ou para alguém que você ama, que você possa agora chegar um pouquinho mais perto do rádio, ou do celular, ou do tablet, desse instrumento por meio do qual você escuta, você acompanha o programa Mensagens de Fé. E ao chegar mais perto, procure inclinar sua cabeça, procure se concentrar agora, não dar muito ouvido para o barulho à sua volta, prestar bastante atenção, abrir seu coração e com fé, juntos, entremos na presença do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o teu Filho bendito e amado, nós agora nos colocamos diante de ti, para louvar, bendizer e adorar o Senhor e ao teu Filho Jesus, que vai chegar para cada um de nós nesse Natal. Estamos já nos aproximando, Pai, do grande dia, em que o teu Filho Jesus veio ao mundo, trazer a nós a luz da salvação e nos dar a prova do teu amor por cada ser humano. Assim, no início dessa oração da manhã, nós queremos agradecer ao Senhor, por todo amor, por toda ternura, por todo cuidado, por toda salvação que o Senhor nos concede. Mas hoje também, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que venha nos libertar de todas as maldições. Maldições que nós recebemos, consciente ou inconscientemente. Maldições que talvez tenham relação com o nosso pai, com a nossa mãe. Maldições que talvez tenham relação com o nosso irmão, com a nossa irmã, com familiares. Maldições que talvez provenham dos próprios vizinhos. Nesse dia, Pai, em que nós celebramos o dia do vizinho, nós queremos pedir ao Senhor para nos libertar de todas as maldições que, porventura, os nossos próprios vizinhos tenham lançado contra nós. Pedimos ao Senhor pelas maldições que provenham do nosso ambiente de trabalho, que o Senhor também nos liberte de todas elas, que o Senhor venha nos libertar de todo o mal que no nosso ambiente de trabalho possa ter recaído sobre nós. Pedimos ao Senhor pelas pessoas que sofrem maldições na sua saúde e não conseguem ter uma saúde estável, não conseguem ter uma saúde equilibrada, estão sempre passando por momentos difíceis na saúde. Pedimos ao Senhor pelas pessoas que sofrem de maldições nos seus relacionamentos afetivos, sentimentais, não conseguem ficar num relacionamento fixo, estão sempre brigando, sempre infelizes e causando a infelicidade dos outros, relacionamentos conturbados e muitas vezes as pessoas ficam querendo entender o porquê os relacionamentos não dão certo, o porquê a vida sentimental não vai pra frente e não consegue perceber que ali está alojada uma maldição. Pedimos ao Senhor pelas pessoas que sofrem também algum tipo de maldição na sua vida financeira, na sua vida econômica. Pessoas que recebem o seu salário, mas o dinheiro evapora. Pessoas que até ganham algum dinheiro, mas não sabem o que fazem com o dinheiro e estão sempre passando dificuldade, tomando dinheiro emprestado, sem conseguir administrar as suas finanças, sem conseguir ter uma vida econômica de prosperidade. Hoje, Pai, queremos pedir ao Senhor que venha libertar os nossos irmãos e irmãs de todas essas maldições. Assim como o Senhor libertou Zacarias no Evangelho de hoje, o Senhor possa também libertar a todos aqueles e aquelas que se encontram mergulhados em maldições. libertar os jovens, libertar os adultos, libertar os idosos e talvez até as crianças que sejam sendo vítimas de maldição. Para que todos nós, ó Pai, assim como Zacarias, possamos te louvar, te bendizer e te adorar pelos teus feitos em nossa vida. O próprio Jesus nos disse, se o Senhor nos libertar, se o Filho nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres é isso que nós queremos, Senhor. Sermos livres para te adorar, para te exaltar, para te glorificar e para celebrar o Natal do teu Filho Jesus que chega a cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, receba você onde quer que você esteja, uma bênção de libertação contra todas as maldições lançadas sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que o Senhor agora liberte você de todas as maldições e que você receba essa libertação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra o seu coração para o Evangelho do dia. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos agora à proclamação do Evangelho. E o Evangelho de hoje está em Lucas capítulo um, versículos cinquenta e sete a sessenta e seis. Lucas um, cinquenta e sete a sessenta e seis. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando o que virá a ser este menino. De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a você. meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo agora deve estar se perguntando, mas padre, onde nesse evangelho fala sobre maldição que Zacarias recebeu? Na verdade, esse evangelho de hoje não fala sobre a maldição que Zacarias recebeu. Fala sobre a maldição da qual Zacarias foi liberto. como assim padre? Para você entender o que aconteceu aqui, nós vamos ter que voltar num evangelho que proclamamos semana passada e eu vou explicar para você o que aconteceu. Na semana passada, quando nós já estávamos nos preparando para a chegada de Jesus no Natal, a igreja nos trouxe um trecho do evangelho que nos contava sobre Zacarias e Isabel. Esse texto dizia que Zacarias e Isabel eram casados e que Isabel possuía um problema de esterilidade. Ela não podia gerar filhos e além disso os dois eram de idade avançada. Diz que Zacarias ele fazia parte do grupo dos levitas e ele tinha que ir para o templo servir e quando Zacarias foi ao templo quando Zacarias entrou para servir o anjo Gabriel apareceu para ele. Presta atenção Dona Maria o padre vai explicar para você o que está acontecendo aqui. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias e disse para ele Zacarias Deus Deus escutou tua oração a tua esposa Isabel vai ficar grávida e quando a criança nascer vocês vão dar para esse menino vai ser um menino o nome de João. Nessa hora Zacarias duvidou da palavra do anjo e disse mas como isso vai acontecer como isso é possível se nós somos de idade avançada e nessa hora o arcanjo Gabriel talvez até ressentido com a falta de fé de Zacarias disse para ele olha Zacarias porque você duvidou da palavra que eu disse a partir de agora você vai ficar mudo e só vai voltar a falar quando a criança nascer então você percebe que naquele momento Zacarias recebeu uma maldição o repadre o anjo amaldiçoou Zacarias sim todos nós temos o poder de abençoar ou de amaldiçoar pessoas não é só o padre que pode te abençoar você também pode abençoar os outros você pode abençoar seus filhos você pode abençoar seus parentes você pode abençoar seus amigos o que significa abençoar significa dizer palavras de bênção dizer palavras de bem a respeito de alguém e o que significa amaldiçoar dizer palavras de mal dizer palavras que representam o mal quando você abençoa alguém você está dizendo pronunciando palavras boas a respeito daquela pessoa e você está desejando que através daquelas palavras boas que você está pronunciando o bem aconteça na vida de alguém então perceba se nós podemos abençoar nós podemos amaldiçoar pessoas coisas conforme a nossa vontade conforme a situação o anjo gabriel lançou uma maldição sobre zacarias você zacarias não vai conversar até o dia em que a criança nascer porque você duvidou de deus então perceba você existem aquelas maldições que são temporárias que duram só um tempo que tem prazo de validade e existe aquelas maldições que ficam constantemente até que elas sejam quebradas por isso é importante você conhecer esse assunto e entender que existem essas coisas pra você não ficar perdido pra você não ficar enganado sobre as realidades da fé existe a bênção existe a maldição existe a luz existe as trevas existe o bem existe o mal você não pode ser como aquele tipo de pessoa que diz assim ah eu não acredito em maldição porque eu já ouvi falar que quando você não acredita não acontece deixa eu te falar uma coisa a bênção e a maldição ela não depende tanto da pessoa que recebe ela depende principalmente da pessoa que envia a pessoa que envia a benção ela determina a qualidade da benção que você vai receber a pessoa que envia a maldição ela determina a qualidade da maldição que você vai receber existem aquelas maldições que são decorrências de pecado você faz coisas erradas você comete pecados e você atrai maldições pra você no caso por exemplo de Zacarias foi ele que atraiu essas maldições foi ele que atraiu esse juízo essa palavra do anjo dizendo você não vai conversar e veja querendo ou não o que o anjo disse aconteceu quando Zacarias saiu do templo ele já não conseguia falar ele falava através de gestos e não saia voz não saia som da sua boca talvez se Zacarias tivesse ido no médico o médico diria pra ele é Zacarias você perdeu a voz você ficou mudo pra nós pra medicina não tem nenhum conserto não tem nenhum remédio em geral a maldição quando ela acontece é assim você vai no médico você consulta você faz o exame e nem os médicos conseguem entender o que aconteceu com você mas aí você pergunta e aí padre quando eu for amaldiçoado ou se eu fui amaldiçoado como fazer o que fazer o evangelho de hoje é a resposta pra você veja Zacarias cometeu um pecado duvidou de Deus e foi amaldiçoado os pecados abrem a porta da sua vida espiritual para que as maldições entram quanto mais você peca mais fácil fica uma maldição a grudar em você quanto menos você peca mais vacinado você fica contra as maldições então meu irmão então minha irmã você não quer que maldições aconteçam na sua vida então basta você não pecar quanto mais você obedecer a Deus quanto mais você for fiel a palavra quanto mais você andar na presença de Deus mais as maldições vão bater e voltar não vão entrar na sua vida eu costumo sempre dizer isso vocês não precisam ficar correndo atrás de alguém pra tirar maldição pra proteger você de maldição pra fazer uma oração pra fechar seu corpo o que fecha o nosso corpo contra a maldição chama-se santidade quanto mais você se manter puro e íntegro mais você estará protegido das maldições no momento em que Zacarias duvidou e pecou ele se abriu as maldições mas olha o que o evangelho aqui vai mostrar quando Zacarias obedeceu ao que Deus pediu Zacarias recebeu a notícia olha estão querendo saber qual vai ser o nome da criança e Zacarias disse o nome da criança é João naquele momento em que Zacarias obedeceu a maldição foi quebrada e ele voltou a falar então o que que esse texto está nos ensinando se o pecado atrai a maldição a obediência atrai a benção então meu irmão minha irmã pra que você que está sentindo que talvez tenha sido vítima de alguma maldição seja liberto dela você precisa começar a obedecer a seguir os mandamentos a fazer o que Deus gosta e a deixar de fazer o que Deus não gosta quanto mais você obedecer a Deus mais abençoado você será quanto mais você desobedecer a Deus mais suscetível de maldições você será que você aprenda hoje com Zacarias o segredo para quebrar as maldições é obediência louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado mostra em mim Senhor o sopro da vida e me realiza teu plano de amor sopra em mim Senhor o sopro da vida pois tu prometeste que has de fazer não quero perecer vem Espírito Santo dos quatro cantos do céu sobra sobre o que em mim está morto pois quero reviver retira minha alma da morte conduz-me pelos caminhos da paz e faz-me obedecer as tuas leis de amor sopra em mim Senhor o sopro da vida e me realiza teu plano de amor sopra em mim Senhor o sopro da vida pois tu prometeste que has de fazer não quero perecer vem Espírito Santo dos quatro cantos do céu sopra sobre o que em mim está morto pois quero reviver retira minha alma da morte conduz-me pelos caminhos da paz e faz-me obedecer as tuas leis de amor sopra em mim Senhor o sopro da vida estamos apresentando o programa mensagens de fé com o padre Wagner Eduardo Dias oferecimento drogaria Minas Brasil vender barato é tradição três dois dois um vinte e onze Carlin Supermercados cinco lojas para melhor atender Major Prados Maracanã na Praça e Avenida São Judas e Santos Reis Emagrecedor São Raizeiro dezessete ervas e creme São Raizeiro você encontra nas melhores farmácias e drogarias seja uma empreendedora Romanel e aumente sua renda ligue três dois um meia oito oito quatro sete há trinta e um anos no mercado de joias foleadas farmácia do Boi Pet Rua Rui Barbosa duzentos e cinquenta e seis centro três dois dois um oitenta zero dois Ótica Paris luz que ilumina seus olhos três dois dois um meia 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 três Provérbios Livraria Montes Claros onde você encontra a maior variedade de livros bíblias presentes e artigos religiosos telefone nove oito oito cinco um zero cinco sete meia Educadora Ofertas de Natal Drogaria Minas Brasil de vinte a trinta e um de dezembro secador de duzentos e quarenta e cinco por cento e quarenta e nove e noventa e cinco perfumes laride masculinos e femininos de noventa e um reais por sessenta e nove e noventa e cinco brinquedos e presentes para toda a família smartphones em até seis vezes no cartão promoção Natal premiado Drogaria Minas Brasil nas compras acima de cinquenta reais concorra um ano de compras grátis Natal premiado é na Minas Brasil vender barato é tradição Promoção um ano de compras grátis Carlin Supermercados esse presente de Natal pode ser seu as compras acima de cinquenta reais você concorre a um ano de compras grátis isso mesmo um ano de compras grátis pra encher o carrinho sabe o que fazer? Pra encher o carrinho você faz assim vai no carrinho vai no consulte regulamento na loja farmácia do boi e pet lá você vai encontrar toda a linha de produtos agropecuários ferramentas adubos sementes medicamentos veterinários vacinas em geral e toda a linha de controle de pragas como carrapatos pulgas baratas ratos escorpiões pulgões e outros além disso temos toda a linha pet para animais domésticos como cães e gatos farmácia do boi e pet rua Rui Barbosa duzentos e cinquenta e seis centro três dois dois um oitenta zero dois Romanel uma empresa que atua trinta e um anos no mercado de joias folheadas exportando seus produtos para mais de quarenta e nove países as joias Romanel conta com três banhos de ouro dois anos de garantia e são produtos antialérgicos porque não possuem o níquel em sua composição para aumentar a sua renda torne-se um empreendedor da Romanel ligue para três dois um meia oito oito quatro sete ou nove nove oito dezoito oito oito quatro sete você já tentou de tudo e não conseguiu emagrecer chega de sofrimento chegou a sua vez acaba de chegar nas farmácias e drogarias o emagrecedor são o raizeiro dezessete ervas o legítimo eliminador de gorduras localizadas ele diminui o apetite e acelera o metabolismo que age desintoxicando seu organismo com ação diurética e emagrecedora auxiliando na perda de até sete quilos em um mês tome o chá e as cápsulas e surpreenda-se com o resultado emagrecedor são o raizeiro dezessete ervas já está à venda nas farmácias e drogarias de sua cidade os produtos são raizeiro chá dezessete ervas e creme de massagem você encontra em todas as farmácias e na drogaria imperial ao lado do São Lucas telefone três dois dois um nove meia zero zero provérbios livraria montes claros onde você encontra a maior variedade de livros bíblias presentes e artigos religiosos conheça e participe de nossas promoções provérbios livraria montes claros rua doutor veloso trezentos e um centro telefone nove oito oito cinco um zero cinco sete meia WWW ponto provérbios livraria ponto com ponto BR provérbios livraria montes claros ótica paris uma ótica completa para atender você e sua família temos lentes de contato coloridas e graduadas a ótica paris não tem filial e a única loja fica na rua Simeão Ribeiro número duzentos no centro de montes claros telefone três dois 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 um meia 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 três três dois dois um meia 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 três ótica paris luz que ilumina seus olhos é tempo de reunir a família os amigos aqueles que amamos de celebrar tudo aquilo que construímos esse ano é tempo de estar junto e agradecer a você nosso cliente o nosso muito obrigado aproveite esse clima de final de ano para renovar a sua casa e receber as pessoas como você sempre sonhou confira as nossas ofertas de final de ano venha para Constru Maia porque agora três dois um cinco quinze meia meia estamos apresentando o programa mensagens de fé com o padre Wagner Eduardo Dias queridos irmãos queridas irmãs estamos de volta para o segundo bloco do programa mensagens de fé e a partir de agora nós damos início a mais um dia da nossa campanha meu querido papai noel simbora ouçamos agora a leitura das cartinhas com os pedidos das crianças para este Natal campanha meu querido papai noel já disse para você meu irmão minha irmã e volto a repetir que nós estamos em campanha de Natal em parceria com os correios recebemos as cartinhas dos correios de crianças que até agora não foram apadrinhadas e estão esperando ainda para esse Natal o presente que não chegou então você que ainda não participou dessa campanha que hoje você se una a nós se solidarize e doi o presente que essas crianças pedem nas cartinhas como você pode fazer do seu celular você envia uma mensagem para o WhatsApp do programa o número é nove nove oito quatro cinco meia nove zero cinco nove nove oito quatro cinco meia nove zero cinco lembrando que nós só temos dois dias de campanha temos hoje dia vinte e dez e amanhã dia vinte e quatro que já é Natal então meu irmão minha irmã não dá mais para adiar ou você entra agora ou então você vai ficar sem participar dessa campanha que amanhã já se encerra porque já é o Natal vamos então as cartinhas de hoje hoje nós temos aqui um número até maior de cartinhas vamos ver se a gente consegue fazer a leitura dessas cartinhas dentro do tempo disponível meu querido papai noel tudo bem estou lhe mandando essa cartinha somente para lembrar que eu gostaria de ganhar um presente nesse Natal um quadro de giz se esse meu pedido for realizado eu ficarei muito feliz olha o nome da criança Camille Moreira gomes o número dessa criança cento e quatorze oito três nove o que que ela quer um quadro de giz essa provavelmente é uma daquelas criancinhas que gostariam de ser professora que gostam de brincar de dar aula então meu irmão minha irmã vamos colaborar realizando o sonho dessa criança próxima cartinha querido papai noel meu nome é Sofia eu tenho nove anos eu nasci no dia não tem só tem um ano dois mil e dez sou uma pessoa amorosa é me preocupo com os outros com meu pai meu pai se chama parece que ela colocou o nome dos dois pais do pai da mãe Eunice e Vanderdijk é meu pena que meu pai já morreu mas eu consigo superar isso olha que dó eu tenho uma gatinha chamada Joaquina olha só o nome da gatinha ela foi a primeira gatinha que eu tive e eu tenho agora nove gatos eu não acredito nove gatos Dona Maria eu adoro muito a minha família minhas amigas e principalmente a minha melhor amiga elas se chamam Ana Clara e Noemi eu também adoro ajudar as pessoas e principalmente meu irmãozinho mas eu gostaria de ganhar um brinquedo de torta na cara por favor feliz Natal o nome dessa criança é Sofia o número dela é noventa e cinco zero cinco quatro noventa e cinco zero cinco quatro vamos realizar o sonho de Sofia entre em contato conosco nós te ensinamos como fazer querido papai noel é eu quero uma piscina de bolinha com carinho Luisa você deve estar perguntando né Dona Maria essa é a mesma parte que o senhor leu na semana passada não essa é outra criança outra cartinha noventa e um meia oito sete noventa e um meia oito sete próxima cartinha simbora Dona Maria querido papai noel meu nome é Yuri Ferreira Silva eu tenho sete anos gostaria de ganhar um avião de controle remoto desde já eu agradeço então você vê que mais uma criança pedindo carrinho de controle remoto número da criança oitenta e um trezentos e cinco eu acho que se você doar um carrinho de controle remoto não precisa nem descrever o número da criança basta entregar na rádio e nós vamos fazer a entrega pra você querido papai noel meu nome é cristiano de Jesus eu estou no quarto ano do ensino fundamental eu me comportei bem na escola e na minha casa por isso eu gostaria muito de ganhar nesse natal olha de novo carrinho de controle remoto obrigado as crianças pelo visto gostam muito de carrinho de controle remoto e fica aí pra você a dica pro próximo natal pros seus filhos netos parentes amigos se for criança do sexo masculino dá um carrinho de controle remoto que você não vai errar querido papai noel meu nome é Pietro eu tenho sete anos estudo no primeiro ano gostaria de ganhar quatro caixas de beyblade feliz natal o número dessa criança cento e cinco oito meia oito que que ela quer quatro caixas de beyblade querido papai noel meu nome é não pôs o nome eu a não deu o nome da criança aqui mas tem a cartinha aqui dizendo que ela tem seis anos e que ela gostaria de ganhar um tênis de rodinha de novo um tênis de rodinha que nós popularmente conhecemos pelo nome de patins desde já eu agradeço feliz natal o número dessa criança é oitenta e um dois sete cinco oitenta e um dois sete cinco querido papai noel eu desejo um gift card para o free fire de trinta reais se o senhor papai noel não puder eu gostaria de um kit escolar artur pereira leal número dessa criança cento e dez trezentos e oito essa criança gosta de jogar um jogo chamado free fire que jogo é esse é um jogo de celular dano maria e aí tem os cartõezinhos que se compra para poder jogar essa criança quer um cartãozinho no valor de trinta reais ou um kit escolar o número dessa criança cento e três eh cento e dez trezentos e oito próxima cartinha querido papai noel eu quero pedir um violão meu sonho é ser cantor sertanejo olha só e ser policial por isso eu gostaria de pedir um violão preto grande Stephanie da Silva então o número dessa criança cento e cinco novecentos e nove você que acha bonito criança tocando criança investindo no seu talento musical tá aí a oportunidade de ajudar querido papai noel eu gostaria de ganhar nesse natal um carrinho de controle remoto ou um relógio digital ficarei muito grato com esse seu gesto de amor Deus abençoe Sidney Júnior olha o número da criança cento e cinco duzentos se você gostaria de ajudar essa criança entre em contato conosco e nós te ensinamos como querido papai noel eu me chamo Josué Félix eu tenho dez anos gostaria de ganhar material escolar para estudar no ano que vem eu gosto de ajudar minha mãe meus meus irmãos eu me comportei bem no natal passado olha só no natal passado comportou tudo bem né eu sei gosto de brincar gosto muito da minha irmãzinha e também da minha avó número dessa criança cento e nove três cinco nove cento e nove três cinco nove você deve estar percebendo que o padre está lendo com dificuldade tem umas cartinhas que tem uma letra tão pequenininha da Maria que precisa de uma lupa para conseguir enxergar próxima cartinha meu nome é Rayan eu tenho nove anos gosto muito de estudar gostaria de ganhar um slime e um Beyblade Rayan Micael Gonçalves o número dessa criança cento e quatorze oito meia cinco cento e quatorze oito meia cinco última cartinha de hoje vamos à leitura querido papai noel eu gostaria muito de ganhar um kit escolar mas meus pais não tem condição de comprar para mim por isso gostaria de pedir um com marca texto caneta da estabilo canetinha lápis de cor da fábrica olha que criança exigente e outras coisas escolares eu já pedi para o meu pai mas ele falou que não tinha dinheiro para comprar então eu pensei que eu nunca poderia ter mas agora com papai noel eu posso realizar meu sonho que Deus abençoe essa criança se chama Elana Lopes da Silva está no quinto ano do ensino fundamental e o número dela oitocentos ou melhor oitenta nove quatro sete oitenta nove quatro sete essas são as cartinhas de hoje o penúltimo dia pedimos a você que ainda não se envolveu nessa campanha faça a sua parte vamos levar alegria a essa a essas crianças que esperam que aguardam o presente do papai noel entre em contato conosco mandando uma mensagem para o whatsapp do programa mensagens de fé o número é nove nove oito quatro cinco meia nove zero cinco nove nove oito quatro cinco meia nove zero cinco amanhã no último dia vamos ver as últimas cartinhas na esperança de que novos papais noéis apareçam para nos ajudar a trazer mais alegria as nossas crianças vamos juntos rezar a oração do santo terço pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqui nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém pai do céu dai minha força e jesus cristo dai meu poder espírito santo dai-me coragem para essa batalha eu vencer em nome de jesus e pelo seu divino poder essa batalha eu hei de vencer em nome de jesus e pelo seu divino poder essa batalha eu hei de vencer em nome de jesus e pelo seu divino poder essa batalha eu hei de vencer em nome de jesus e pelo seu divino poder essa batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Essa batalha eu hei de vencer. Pai do céu, dai-me a força, Jesus Cristo, dai-me o poder. Espírito Santo, dai-me coragem para essa batalha eu vencer. Neste segundo mistério, eu quero aqui rezar por todas as pessoas que tem herança pra receber, todas as pessoas que estão esperando esse processo judicial ser resolvido, ser solucionado, pessoas que estão arroladas no inventário e que talvez por conta dessa herança estão experimentando na família muitas intrigas, muitas discórdias, muita divisão. Se você tá passando por isso, esse segundo mistério eu dedico exclusivamente pra você. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e Pai do céu, dai minha força, Jesus Cristo, dai-me o poder. Espírito Santo, dai-me coragem para esta batalha eu vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder Esta batalha eu hei de vencer Em nome de Jesus e pelo seu divino poder Esta batalha eu hei de vencer Em nome de Jesus e pelo seu divino poder Esta batalha eu hei de vencer Em nome de Jesus e pelo seu divino poder Esta batalha eu hei de vencer Pai do céu, dai-me a força Jesus Cristo, dai-me o poder Espírito Santo, dai-me coragem Para essa batalha eu vencer Nesse próximo mistério nós vamos rezar Por todas as pessoas que estão de mal dos seus próprios familiares por causa de herança e de bens materiais em nome de Jesus e pelo seu divino poder, essa batalha eu hei de vencer, em nome de Jesus e pelo seu divino poder, essa batalha eu hei de vencer, em nome de Jesus e pelo seu divino poder, essa batalha eu hei de vencer, em nome de Jesus e pelo seu divino poder essa batalha eu hei de vencer em nome de Jesus e pelo seu divino poder, essa batalha eu hei de vencer em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Pai do céu, dai-me a força, Jesus Cristo, dai-me o poder. Espírito Santo, dai-me coragem para essa batalha eu vencer. E nesse último mistério nós queremos rezar por você que guarda profunda mágoa de alguém da sua família por causa de herança, de alguém que prejudicou você e você até hoje não consegue conversar, não consegue perdoar essa pessoa. Nós queremos orar por você para que você liberte essa pessoa de toda falta de perdão, para que você liberte o seu coração, para que você seja livre, possa novamente se reconciliar com essa pessoa e assim trabalhar a sua salvação, trabalhar plano de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu seu divino poder. Essa batalha eu hei de vencer. Em nome de Jesus e pelo seu divino poder. Esta batalha eu hei de vencer. Pai do céu, dai minha força, Jesus Cristo dai meu poder. Espírito Santo, dai minha coragem para essa batalha eu vencer. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas e após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nesse momento vamos preparar para a bênção dos objetos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, em tuas mãos apresentamos cada um dos objetos que neste momento tomarem essa água quando utilizarem esse sal sejam curados de toda doença sejam libertos de todo o mal. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba agora a bênção do Padre Wagner. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre sua vida, sua casa, sua família, o amor, a paz e a bênção desse Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Prezados irmãos e irmãs, nós vamos chegando ao final de mais um programa Mensagens de Fé. Quero agradecer a todos pela sintonia, pela participação. Assim nós vamos encerrando o programa de hoje. Desejando que você tenha um bom dia. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Tchau. A Rádio Educadora apresentou Mensagens de Fé, com o Padre Wagner Eduardo Dias. Oferecimento. Drogaria Minas Brasil, vender barato é tradição. Três, dois, dois, um, vinte e onze. Carlin Supermercados, cinco lojas para melhor atender. Major Prados, Maracanã, na Praça e Avenida São Judas e Santos Reis. Emagrecedor São Raizeiro, dezessete ervas e creme São Raizeiro, você encontra nas melhores farmácias e drogarias. Seja uma empreendedora Romanel e aumente sua renda. Ligue três, dois, um, meia, oito, oito, quatro, sete. Há trinta e um anos no mercado de joias folheadas. Farmácia do Boi Pet, Rua Rui Barbosa, duzentos e cinquenta e seis centro, três, dois, dois, um, oitenta, zero, dois. Ótica Paris, luz que ilumina seus olhos, três, dois, dois, um, meia, 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 três. Provérbios Livraria Montes Claros, onde você encontra a maior variedade de livros, bíblias, presentes e artigos religiosos. Telefone nove oito oito cinco um zero cinco sete meia. Educadora. Papai Noel comprando xampu, barrinha de cereal, escolhendo perfume e ainda no drive-thru. Ah, também com essa promoção. Promoção Natal premiado Drogaria Minas Brasil. Nas compras acima de cinquenta reais, você concorre a um ano de compras grátis. Promoção assim até Papai Noel participa. Drogaria Minas Brasil. Tem sempre um apertinho de você. Todo mundo quer economizar, ter qualidade e bom atendimento. Todo mundo sabe o lugar. Então faz assim, vai no Carlin. Promoção, um ano de compras grátis Carlin Supermercados. Esse presente de Natal pode ser seu. Nas compras acima de cinquenta reais, você concorre a um ano de compras grátis. Isso mesmo, um ano de compras grátis. Pra encher o carrinho, sabe o que fazer? Pra encher o carrinho, você faz assim. Vai no Carlin. Vai no Carlin. Consulte regulamento na loja. Está sofrendo com a infestação de pragas como ratos, baratas, escorpiões, cupins, formigas e outros? Na farmácia do boi, você encontra tudo o que precisa para acabar com essa dor de cabeça. A farmácia do boi trabalha com uma grande variedade em venenos para pragas. Venha conferir. Farmácia do boi. Rua Rui Barbosa, duzentos e cinquenta e seis centro. Três, dois, dois, um, oitenta, zero, dois. Romanel, uma empresa que atua há trinta e um anos no mercado de joias folheadas, exportando seus produtos para mais de quarenta e nove países. As joias Romanel contam com três banhos de ouro, dois anos de garantia e são produtos antialérgicos porque não possuem o níquel em sua composição. Para aumentar a sua renda, torne-se um empreendedor da Romanel. Ligue para três, dois, um, meia, oito, 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 quatro, sete ou nove, nove, oito, dezoito, oito, 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 quatro, sete. Me ajuda aqui. O que foi, homem? Eu tô sofrendo com a coceira danada no corpo. Já pelejei de todo jeito e não sabe de jeito nenhum como é que eu faço. É só usar o sabonete São Raizeiro. Ele combate a caspa, seborréia e infecções na pele que causam coceiras no corpo. Além de auxiliar no rejuvenescimento da pele e na higiene íntima. Sabonete São Raizeiro, a venda em todas as drogarias da sua região. Os produtos São Raizeiro, chá, dezessete ervas e creme de massagem, você encontra em todas as farmácias e na Drogaria Imperial, ao lado do São Lucas. Telefone três, dois, dois, um, nove, meia, zero, zero. Ninguém explica a ter. Provérbios Livraria Montes Claros, onde você encontra a maior variedade de livros, bíblias, presentes e artigos religiosos.